Olá moçada pescadora, olha o tio Betinho aqui para mais uma live Estamos atrasados ou estamos no horário Cravão? 3 minutos atrasados 3 minutos atrasados, desculpa A gente estava gravando aqui uns conteúdos para Coisas novas que vão sair em outros canais aí né Canais de stream, vai para o nosso canal, vai para um monte de lugar aí Então vai ter um tantão de coisa nova aí Então a gente estava gravando aqui E as coisas aconteceram bem As boas imagens Tocamão aqui aquecido, até troquei de camisa que eu já derrubei cola Rapaz, numa camisa nova aqui Se eu fosse casado eu já ia ter arrumado briga em casa aqui, viu? Porque a esposa sempre falava para eu usar o avental E eu descuidava de usar o avental Não usava Então eu já tive que trocar De camisa Cola Jesus amado Então para vocês que estão chegando aí Quero falar hoje Essa live é uma homenagem a um amigo que vai pescar comigo na Patagônia Antártica Luiz Humberto Cunert É um parceiraço aí que já foi Ele já foi comigo a Patagônia Antártica Outros lugares lá em Ilha de Navarino Já foi para o Rio Poelo Já foi para Coiá Foi para o Rio Nireual Foi para um tanto de lugares aí que Esse é aquele que gosta de aventura Que quando ele pega o peixe com a isca dele Ele sapateia na beira do rio Bate pau Fica parecendo criança Então homenagem ao Luiz Cunert Ô tio, bem-vindo aí tio O tio está lá Fez cirurgia na mão Está de moio Não pode nem pescar e nem atar né tio Então o Luiz estava me perguntando Poxa Betinho Eu vejo aquelas iscas feitas de Aquelas borrachas de silicone Vende isso, né? Vende, claro que vende Tudo isso é vendido A gente tem um tantão de coisas na loja para vender Não que eu não queira vender para vocês Mas o intuito é que vocês aprendam A utilizar esses materiais Antes de comprar Então esses materiais são muito variáveis né A gente pode começar Desde a Desde a luva cirúrgica A luva cirúrgica dá para fazer coisas maravilhosas A gente corta tirinhas dela E faz o corpo Das ninfas, das pulpas, das midis Dá para fazer bastante coisas com a luva cirúrgica Fala lá, mas a luva cirúrgica Quem que entrou aqui? A Solange entrou aqui também? Ou é o Totói que está acompanhando aí, Solange? É você ou o Totói? Deixa eu ver se é o Totói ia ver Então a luva cirúrgica Ela te permite um monte de coisas né Dá para você fazer Vários tipos de ninfas e bigatinhos Outra coisa também que dá para utilizar Olha isso aqui Esse material aqui Aquilo que a gente usa em academias Para fazer tensão Para trabalhar braço Trabalhar pernas Então é uma infinidade de coisas Que é possível a gente utilizar E outra Se você trabalha Você faz pilates De repente você vê um negócio desse lá na academia Vai jogar fora Pega para você Dá um fim digno para ele né Usa para fazer suas iscas Pede para o pessoal da academia Ah não, me dá isso aí Que eu vou dar um fim digno para ele Vou usar para fazer isca Eles vão rir da sua cara Mas sem nenhum problema Então Eu ganhei alguns Desse aqui de alguns amigos Eles têm várias Ó, tem um inteiro aqui Esse eu comprei tá Ó Esse é o mais grosso Fazer iscas maiores Ah Tem um outro aqui ó Aquelas bexigas grandonas Já foi em festa de aniversário Onde as pessoas enchem de brinquedinho Dentro da bexiga Aquilo vira um troço de 200 litros E sempre vem o tio gaiato E tchá Fura para estourar Derrubar bala Doces né Esse aqui Já é também Um outro É mais fino que esse ó Aí você fala Ah mas não dá para usar As bexigas de festa de aniversário Dá Claro que dá para usar Tem várias né Tem outras mais fininhas ó Que dá para usar É Que mais que tem Ah tem um outro Ah Solange que entrou aí agora Ela usava bastante É o campo cirúrgico na Solange Aquele O dentista Quando vai fazer Um Uma cirurgia Ele tem que isolar Um ponto ali Então ele coloca Até eu ganhei um desse Não sei onde é que foi parar Nem está aqui Deixa eu ver se não está aqui O campo cirúrgico Para mostrar para vocês O que que é É um latex né As pessoas colocam em cima E faz a cirurgia Pelo buraco ali Para não contaminar As áreas no entorno Mas não tenho aqui Não tenho gente ó Mas vende também É Chama latex Então vende placas disso Tem um monte a venda no mundo aí Eu estou mostrando para você Antes de você comprar Do tio Betinho esse material Tem tudo isso para você pensar E utilizar antes tá Então dá para você fazer Muitas coisas Eu vou fazer um negócio aqui ó Camisinha Não É antes Já perguntaram isso? Está aqui Tem um material que uso Mas o horário não permite falar Não Então os espíritos de porco Essas mentes atormentadas Eu nem falei Mas sabia que alguma mente atormentada Já ia falar Mas ó Posso dizer para vocês Que o preservativo Ele é muito fino Se você for usar algum dia O preservativo Para fazer as ninfas pequenas Recomendo que você use anzóis Muito pequenos Então vamos lá Se você for usar E outra Não utilize o que vem lubrificado Compre sem lubrificante Tá? Então você vai fazer Com o preservativo Você pode fazer Até no anzol 24 Pode fazer ninfas Pequenos camarões Então nós vamos brincar aqui Com alguns deles Isso vai ficar gravado Para quem quiser assistir depois Né? Deixa eu colocar um A aqui Para ver se não travou Deixa eu ver aqui Não, acho que não travou Né? Saiu o A Saiu o Azinho lá Então ó Vou pegar aqui Ó Esse aqui Mais importante Que vocês fazerem A isca É mostrar A técnica Utilizada Para isso Isso aqui Eu peguei um anzol MC200R É um anzol Aquele que tem a Deixa eu pegar um aqui Ó Eu gosto muito De usar esse anzol Ele tem a traseira Bem caidinha É um anzol Que eu uso muito Para ninfas Poupas Uso para gafanhotos Dá para usar Um monte de coisa Eu vou usar Um anzol grande Para que vocês Observem As possibilidades De uso Tá? Vou travar aqui Vou fazer aquela base Que a gente já sabe Como fazer Esses bips Que vocês vão escutar Aí É as câmeras GoPro Que estão carregando Que elas Todas descarregaram E A gente tem que carregar Que corre o risco De amanhã Eu tenho que viajar Eu tenho que levar Essa GoPro Já carregada Tá? Rui Tem um negócio Para você aí Rui Aproveitando Que você entrou Aqui Eu cheguei De um evento Essa madrugada Nem deu chance De falar com você Rui Deixa eu tirar Essa cola aqui Todos nós Já comemos Carne de jacaré De cativero Né? Então Teve um evento Esses dias Que terminou Ontem Em São Paulo No Instituto Biológico Que lá Está o Instituto De Pesca Junto Então O evento Chamou Tem Peixe Na Vila É o segundo ano Que acontece Então lá Tinha A Goldfisher Fazendo Posta de tambaqui Assando Pirarucu Enxova Camarão Tanto de coisas Tinha Risoto De salmão Tinha um monte De comidas Entre eles Tinha também Um criador De jacaré A Salvate Salvate Tem Fregorífico Em Porto Feliz E também Em Minas Acho que é Ouro Fino Então Rui Aí eu comi Espetinho De jacaré Linguiça De jacaré Inclusive Jacaré Que nós Fizemos No No Como é que chama Aquele No bafo Foi assado Um jacaré Inteiro Lá Então A empresa Nos convidou Rui Para Gravar Alguma coisa Lá na criação De jacarés Então Eu vou Você topa Aí E eles Que tem Umas coisas Maravilhosas Dá até Para pescar Lá E claro Eu não Recomendo Nadar Com jacaré Mas Vamos lá Conhecer Tá Rui Ó MC200R Aqui Olha que legal Essa brincadeira Que eu vou fazer Vamos criar Uma ninfa Aqui Bem basicona É isso aqui Ó Mais importante Que tudo É esse corpo Aqui Que vocês vão Aprender A fazer Tá vendo Parece um bigato Parece um bigato Que nós vamos fazer Miss amigo De Riverside Puello Marcelo Bem aqui Todo mundo Entrando Aqui Ó Mais importante Que a isca É a técnica Que nós vamos Utilizar Para fazer isso Ó Eu peguei Uma tirinha Aqui ó Sei lá Cinco milímetros Olha o que eu vou Fazer Vamos colocar Um arame Também Ó Peguei Um arame Eu quero Reforçar A minha isca Eu quero Que ela dure Olha só Que legal Dá para fazer Um monte De aventuras Com isso aqui Olha essa tira Que eu vou Colocar Que eu vou colocar Eu tenho certeza Que você verá Se você está assistindo Ao vivo Você já vai ter Outras ideias E quem vê Isso aqui Depois Fatalmente Também terá Outras ideias Dei uma volta Bem esticado A segunda Estou esticando Quando eu estou colocando A próxima volta Eu coloco Na metade Da anterior Olha que interessante E eu não Eu não avanço Eu volto Até a metade Da anterior O que está acontecendo Com isso? Nós estamos criando Aqueles gominhos Do inseto Eu estou deixando Todos eles Iguaizinhos E claro que você Com a sua habilidade Você vai fazer Melhor que eu Aqui Então não aperte Demais Eu apertei Bastante Aqui atrás Agora eu vou Afrouxando um pouco Para não emagrecer Tanto Então faça com calma Não tenha Muita pressa Para fazer isso Que a gente vai fazer Algumas versões Aqui Tá? O mais importante É esse jeito Aqui que eu estou fazendo Então eu vou encerrar A brincadeira Aqui ó Vou fazer uma cabecinha Aqui E vou encerrar O que eu queria mostrar Nesse processo Eu já mostrei Vou encerrar aqui Vou cortar para cima Para não estragar A minha isca As goprós Carregando Esse bip aí Ó Fala Nossa Parece o corpo De um bigato Né? Não parece O corpo De um bigato? Deixa eu eliminar Aqui Deixa eu ver Se tem um B Aqui Que está todo mundo Vendo B Enviar Ó Fala assim Ah Bet Mas ficou amarelo E se eu quiser Mudar de cor O corpo dessa ninfa Pode? Pode Dá uma ideia Para vocês Vou pegar aqui Um Um verde Por exemplo Pincel de tinta permanente verde Eu esqueci aqui também De fazer Os gominhos Né? Depois o arame aqui Vou desvalorizar o cara Ó Cada Passada que eu dei Eu vou fazer Um dos gomos Aqui ó Os biólogos Meus amigos Dizem assim Quando eu falo gominho Eles gritam lá Não Betinho São metâmeros Então gominhos Ou metâmeros Faça o seu aí Olha que simpático Olha que simpático Que fica Então vamos encerrar aqui Eu quero Falar de coisas Possíveis Nessa hora Tirei aqui a sobra Até vou dar um nó Aqui para não Para não perder Olha o que dá Para a gente fazer Ah quero pintar Essa ninfa de verde Quero que o dorso dela Fique verde Aí você se arrependeu Não Queria misturar um pouquinho Mais Aí você vai e limpa Ó Aí ela mantém Cadê? Sumiu Que nem eu estou vendo Imagino vocês aí Então ela ficou verde Aí Mas Os gominhos Aparecem Ah mas eu queria Também Vamos mudar uma outra cor Vamos deixar ela Mais Amarela Sei lá Ó Pegar uma amarela aqui Aí basicamente Voltou o que era Né? Vou pegar um Uma outra cor aqui Se eu tivesse marrom Isso é legal Eu não estou achando marrom Eu sei que eu tenho Ah Tem marrom aqui Ó Vou fazer um marrom Ó Então olha o que dá pra você fazer Não importa A cor que você tem aí Ah o meu eu só tenho branco Pode pintar na cor que você quiser Aí você pode diminuir A quantidade que você pôs Ó Então tudo isso dá pra você trabalhar E brincar com o material Ah como finalizar isso aqui Ah pega uma pena Enrola aí Pega um Pavão Por exemplo Pena de pavão Dá pra terminar isso aqui com pena de pavão Olha que simplicidade Que dá pra fazer Amarra a pena de pavão aqui E dá algumas voltas Pra fazer a cabeça Do bichinho Não Olha que simpático Que fica Volta um pouquinho Aí se você falar Que é difícil de fazer Você tá de brincadeira Eu vou rogar uma praga em você Pra você nunca mais pegar peixe Olha Finalizando Finalizando a nossa isca Então fizemos uma ninfa Você poderia Deixa eu levar aqui pra perto de você Eita o que eu derrubei aqui Lanterna Deixa eu pegar a lanterna Ó Opa Dá pra ver aí com a vó Já tô me durei ainda Você tava achando que eu ia pegar a lanterna Aí deu Deu Então tá Dá pra fazer esse tipo de ninfa Dá pra fazer isso aqui com pernas Ó Vou pôr na testa aqui Pra ficar mais fácil Vou fazer um outro Aqui pra você ver que é possível Vamos fazer uma espécie de um De um camarão É uma isca que a gente utiliza muito na Patagônia Chama gâmaros Tá Eu vou fazer com um anzol maior Pra que vocês possam ver aí Se eu fizer com os anzóis que eu uso lá Vocês vão me xingar Vou xingar minha mãe A minha mãe não tá mais aí Ela vai ficar triste comigo Ó Vou fazer com o anzol número 6 Que é um anzol de midis Ó Vou levar lá pra vocês verem É um anzol curvadinho Adriana Bem-vindo aí Terada Bem-vindo Wellington Ó Olha que simpático que nós vamos fazer Ó Vou fazer uma espécie de um camarãozinho É Aproveitando que eu tenho na mesa aqui Ó Isso aqui é pena de avestruz Tá Não foi o que sobrou da minha fantasia Do carnaval Isso aqui é o Pena de avestruz E eu gosto muito de usar cores Exageradas Porque chama bastante atenção Né Ó Vou pegar uma fibra só Acho que eu peguei a mais curta Do Do bicha Que eu peguei a mais comprida Pra facilitar a vida Ó Uma pena Uma cerda só Vamos fazer aquela base Que nós já fizemos Vocês já sabem fazer Dá pra inovar muito Tá gente Eu não vou inovar tanto Vou fazer as coisas mais fáceis Eu tenho certeza Que você vai brincar aí Com esse material Com folga Esse camarão Pega um lá na gaveta Cravão Um gâmaros Deve estar naquelas caixinhas De moscas É um camarãozinho Laranja Aqui ó Cravão Não, não É aqui Deve estar na Aquele pra vender ali Ah Deve estar naquelas caixinhas Que tem camarão Vou mostrar pra eles O que que é Ó Coloquei o arame de novo Não, não tá Tá na Nas caixas de plástico Na gaveta Não, as caixas de plástico Aquelas que estão Embaixo da caixa verde Lá Aí são linfas Já achei Ó, vou pegar De novo O mesmo material Que eu tava utilizando Pra vocês verem Que é possível Brincar com o mesmo material Ó Vamos lá pegar Uma dessa aqui Deixa eu pegar aqui Pra vocês Pra ver o que Não, não tá aqui Tá na outra Ó Pra mostrar pra vocês Umas versões De camarão Tem um tantão Aqui Até vou pegar com a pinça Porque senão Vão me xingar Cadê, cadê Ó Olha Esse é uma espécie De gâmaros Tá Um camarãozinho Ó Outros que dá Pra fazer Ó Isso é por baixo As perninhas São feitas Com essa pena De avestruz Tem mais aqui Ó Outras versões Grandes Ó Com esse mesmo tipo De anzol Eu fiz com a pena Cor de rosa Ó Então dá pra fazer Muita coisa Então eu já mostrei Pra vocês Deixa eu só travar Aqui Que ela costuma cair Depois que a gente usa Vamos lá Como eu prometi Que vou usar Essa pena Eu não vou fazer Nela Aquela casca Por cima Tá Dessa vez Nós vamos pular a casca Você faz na tua Aí A casca Chama Wing case Tá Aquela casquinha Que tem por cima Do camarão Fiz isso É A borrachinha Tá aqui Vamos prender aqui Pra vocês verem Como é fácil De fazer Gente Não tem nenhum Nenhum mistério Nisso aqui Prendi Levei pra lá Olha o que nós vamos fazer Eu coloco a mão Pra que o elástico Não volte Ele é muito tenso Fiz mais uma volta Tá dando pra ver Aí Pouco mais dá Fazendo os gominhos Ó De novo Fazendo os gominhos De novo Mais um gominho Eu vou encerrar Lá no olho do anzol Tá Pronto O intuito O intuito aqui É só que vocês Aprendam como usar Que aí Inovação Depois Vocês vão fazer Muitas inovações Com isso Aí alguém vai falar Assim Ah Mas dá pra fazer Um Berne Um bigato Bichinho de laranja É Exatamente isso Esse é o intuito Vocês vejam A técnica Pra vocês usarem Depois E fazerem As criações De vocês Eu deixei Uma sobrinha Aqui por baixo Ó Olha o que eu vou fazer Vou enrolar Agora Esta pena Sobre Aquele material Que nós Amarramos Você pode colocar Mais junto Mais espaçado É gosto seu Tá Vamos lá Pronto Vou cortar O excesso Da pena De novo Aquele arame Que eu deixei Lá atrás Ó Vou reforçando Tudo aquilo Que eu fiz Agora De baixo Vou por cima Vou reforçando No meio Que eu quero Que essa pena Resista As mordidas Dos peixes Ó Você pode Dar uma Ou até duas Voltas Entre os Intervalos Então Eu reforcei Aqui O que aconteceu Aqui Eu acho Que eu Eu fiz Uma barbeiragem Aqui Gente A peninha Correu Aqui Finalizei Aqui Você vai Aparar Isso aqui Você pode Fazer assim Como é Cobre Ou Aparar Com a sua Tesoura Novinha Tá Para Ficar Bem Cega Ou Com a Tesoura Da tua Esposa Da tua Namorada Aí você Pega Aquele Alicatinho De cutícula Pega Você não Tá afim De conflito Você não Gosta De viver Perigosamente Olha aí Tá vendo O bichinho Mas o dorso Do meu bichinho Eu quero Ficar mais escuro Claro Pode pegar O marrom Preto Olha Olha as mudanças Que a gente consegue Fazer Deixar Só a parte De baixo Laranja Restante Da isca Toda Ficou Escuro Nossa Ficou Parecendo uma Pulpa Né Vinícius Você gosta De viver Perigosamente Você tá Recém Casado Pega Leve Com a Esposa Bom Aí alguém Alguma Pergunta Sobre Esse Material Sobre Esse Latex Alguém Quer Perguntar Algo Tem Alguma Dúvida Eu acho Que não Então Eu vou Colocar Uma Letra Aqui E Depois Nós vamos Vou Preparar Um Jantar Que Nós Estamos Com Fome Né Ricardo Antes Que você Pergunte Dá Para Pescar Branca Tá Bom Dá Para Você Fazer Inclusive A Fazer Deriva Então Vou Vou Lançar Uma Gravei Hoje Uma Dica Olha Aqui Para Vocês Verem Esse É Um Para Sol Aqui Abaixo Está A ninfa É Uma Prince Minorada Então Isso Aqui Vai Flutuar A Prince Vai Pescar Mais No Fundo Então Dá Para Usar Essa Ninfa Aqui Nesse Sistema Então Você Tem Uma Pulpa Mais Na Superfície Tá Bom Então Moçada Vamos Comer Que Eu Estou Com Fome Vocês Já Deve Ter Comido Eu Estou Aqui Com A Hóstia Da Missa Das Oito Então Prazer Compartilhar Com Vocês Essas Dicas Não Para Fazer Estilingue Isso Aqui Isso É Fino Para Estilingue É O Tripa De Mico Que Você Usava Né Isso Aqui É Muito Fino Então Estou A Disposição Essas lives Ficam Salvas No canal Betinho Oliveira Oficial Também Se vocês Fazem parte Dos grupos Do whatsapp Em breve Eu mando Ela também Nos grupos Do whatsapp Para que vocês Tenham Para salvar Se compartilharem Com os amigos Na loja Do tio Betinho Loja Do betinho .com.br Tem tudo Lá desse Material Para vocês Quem quiser Pescar Comigo Amazônia Ou Patagônia Chilena Estamos A disposição Então Sempre um prazer Poder compartilhar Essas dicas E Ver Que cada um Usa De um Jeito E fica Como diz Uma amiga Minha As iscas Ficam Toda Chante Então Excelente Noite Para vocês Quem estiver Vendo De dia Bom dia Boa tarde Fiquem com Deus Beijos Tchau Tchau Tchau